O que é bonito de ver é justamente isso, que a ciência confirma que foi um milagre. A mensagem de amor que Madre Teresa de Calcutá ensinou ao mundo continua muito atual, ainda mais nesse Ano Santo da Misericórdia. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa mulher que fez da vida um grande campo de misericórdia. Jesus ordenou que eu fosse freira e que estivesse entre os pobres. Essa é a história da freira que nasceu Inês, passou a se chamar Teresa, adotou como sobrenome Calcutá e se tornou a Santa dos Pobres. Nascida em 1910 numa família católica, professou os votos perpétuos aos 27 anos na congregação das irmãs de Nossa Senhora do Loreto. Nove anos depois, deixou a congregação para nas ruas cuidar dos doentes e necessitados. Tudo bem com você? Madre Teresa de Calcutá, um anjo de Deus. Uma freira indiana que ficou internacionalmente conhecida por seu trabalho humanitário desenvolvido na Índia. Então, gente, hoje eu trago mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos. Lembrando que o meu intuito aqui é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental, das suas características com o comportamento humano. Então, vamos lá. Nesses anos todos de estudo, muito interessante que eu sempre estudei cada raio individualmente. E o raio rosa, que inclusive é o meu raio rosa, ele simplesmente é o raio de praticamente das freiras mais devotas, dos líderes religiosos mais fervorosos. É muito interessante isso, né? E também das pessoas mais sensíveis. Então, você que me acompanha deveria já ter imaginado que Madre Teresa de Calcutá é do raio rosa. E mais do que isso, o raio fundamental dela, ou melhor, o raio que expressa a identidade externa dela, a forma como ela se movimentava, se comportava, é raio rosa e a matriz energética de pai e de mãe é do raio rosa. Isso é, o pai e a mãe de Madre Teresa de Calcutá também eram do raio fundamental rosa. Então, a gente consegue perceber pela trajetória, por tudo que ela viveu, essa interação perfeita do movimento Ying, representado pelo rosa, e do movimento Yang, representado pelo rosa. Que era o quê? Expressão interna e externa de amor incondicional. Então, as pessoas do raio rosa, elas realmente possuem uma ajuda desinteressada. O que, no caso de pessoas normais, pode, às vezes, parecer até que são pessoas bobas, ingênuas, porque essas pessoas são, de fato, doadoras. Então, isso é uma característica do raio rosa. Então, essas pessoas, elas têm uma beleza interior, assim, bem impactante. São, em geral, pessoas sinestésicas, que têm muita sensibilidade da energia das outras pessoas e o próprio corpo, elas captam, elas sentem a flor da pele, a energia das pessoas. Então, por exemplo, eu sou do raio rosa e eu pratico a radiestesia física também. Então, os radiestesistas físicos, eles são, a princípio, super sinestésicos, porque eles captam as informações através da percepção corporal, da sensibilidade física. Então, gente, sem dúvida, as pessoas do raio rosa são refinadas, às vezes, tímidas, meigas, ternas. E, na verdade, por incrível que pareça, às vezes, podem até ser pobres externamente, mas são de uma grandeza, de uma riqueza interior, assim, fenomenal. São, possuem uma alma gigante. São pessoas amáveis. têm uma energia curadora muito forte. Então, a própria energia dessas pessoas de amor, elas têm efeito curativo. Então, muito interessante que Madre Tereza, justamente, convivia com os pobres, né? doentes, porque essa energia dela de cura era uma coisa natural vindo, que vinha da alma, né? Do amor divino mesmo. Então, uma característica forte também do raio rosa é que eles têm uma fé inabalável. Agora, independente de ser uma pessoa religiosa ou não, né? Grande parte das pessoas do raio rosa que eu analisei, eu, inclusive, são de uma fé inabalável, porque é uma conexão de amor, né? E também é o raio da misericórdia. Então, por isso, como eu já falei antes, né? Muitos padres, por exemplo, Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, têm o raio rosa. Alguns papas, né? Porque é a expressão do amor incondicional. Então, eu fiz muita questão de fazer a leitura de Madre Tereza de Calcutá para você entender a dimensão do conhecimento do raio fundamental, que sempre tem coerência. Então, a gente avaliando os raios dela, que são todos cor de rosa, a gente vê a tamanha congruência com o que ela fazia. Então, ela expressava exatamente o potencial dela no último nível, né? Que é o amor condicional, incondicional. Então, gente, eu espero que você tenha gostado dessa leitura e entendido a utilidade desse conhecimento. Porque tem uma lógica nisso, uma coisa se impede em cabeça. E a língua mais traz autoconhecimento e também uma maior compreensão com o seu semelhante. Uma vez que você conhece o raio fundamental, você tem uma ideia do perfil dessa pessoa, do comportamento. E isso você consegue ter uma clareza de onde que a pessoa pode chegar. E de quais são as melhores maneiras de você lidar com ela de forma construtiva. Então, gente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve, que eu vou trazer outras leituras bem interessantes para você. Então, um beijo grande e eu te vejo na próxima leitura. Tchau. Tchau. Tchau.